Música Olá, a tuberculose é um dos problemas de saúde pública mais antigos do mundo. O Brasil já atingiu as metas para 2015 dos objetivos de desenvolvimento do milênio de reduzir a incidência e a mortalidade da doença. O Ministério da Saúde lançou uma campanha de conscientização sobre a importância do diagnóstico e da realização do tratamento contra a tuberculose, oferecido de graça pelo SUS. Esse é o assunto do NBR Entrevista e o nosso convidado é Cláudio Maerovich, Diretor de Vigilância de Doenças Transmissíveis. Olá, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Bom, a doença antiga já matou muita gente e continua a matar, mas é importante lembrar que a tuberculose tem cura, né? A tuberculose é um problema muito importante ainda no Brasil e no mundo. Muita gente pensa que a tuberculose acabou, a tuberculose é coisa do passado, mas ela ainda mata muita gente e ela atinge principalmente pessoas vulneráveis. Seja porque tem outros problemas de saúde, como é o caso de quem tem AIDS ou HIV, ou pelas condições de vida. A tuberculose atinge de maneira muito forte pessoas que vivem em condições precárias. É o caso das pessoas que vivem em condição de rua, pessoas privadas de liberdade, populações indígenas. Então, são grupos que são mais suscetíveis por suas condições de saúde ou por condições de vida que facilitam a transmissão. Como é que se dá a transmissão da doença? A tuberculose é transmitida de uma pessoa para outra pelo ar. Uma pessoa que tem tuberculose, ela tosse, elimina o bacilo que fica suspenso no ar, outras pessoas respiram e podem adquirir esse bacilo. Ela pode demorar muitos anos para se manifestar. O bacilo pode ficar armazenado nos pulmões, principalmente nos pulmões, pode dar alguma infecção leve que a pessoa nem sabe, e muitos anos depois vira-se a manifestar, em geral, como uma doença pulmonar. Começa com uma tosse, uma tosse que não passa, uma tosse que aumenta, um mal-estar, uma febrezinha, principalmente no fim da tarde, a pessoa emagrece, não sabe porquê. Então a gente tem como critério principal, é que quem tem uma tosse que dura mais de três semanas, deve suspeitar de tuberculose. Deve, portanto, procurar o serviço de saúde e fazer um exame para ver se está com tuberculose. Existe alguma forma de se prevenir essa doença? Não existe uma prevenção contra a tuberculose. Existe uma vacina, que é a vacina BCG, que é dada para as crianças já no primeiro mês de vida, em muitos lugares é dada na maternidade, mas essa vacina não evita que as pessoas adoeçam. O que essa vacina faz é proteger contra formas mais graves, principalmente contra a meningite por tuberculose. Então ela não evita que a pessoa tenha tuberculose pulmonar, que é a forma mais frequente e que não é tão grave como uma meningite, por exemplo. Bom, adquirindo a doença, o que a pessoa deve fazer? Como é que é esse tratamento oferecido pelo SUS? A pessoa que tem tosse, que tem febre, que tem esses sintomas sugestivos de tuberculose, vai procurar uma unidade de saúde, deve procurar uma unidade de saúde, vai ser entrevistada pelo médico, que vai fazer algumas perguntas para saber as características dessa tosse, se tem o tempo, se tem outras pessoas em casa ou no trabalho que tem sintomas parecidos e provavelmente vai pedir um exame, que é um exame feito com escarro, um exame feito com material da tosse. Em boa parte do país, nas capitais e nos municípios aonde a ocorrência de tuberculose é maior, já existe o teste rápido, que é um teste muito sensível, que pode, o teste, uma vez que o material chega no laboratório, em duas horas ele dá o resultado. Em geral, se orienta que se retorne no dia seguinte ou poucos dias depois para saber o resultado. Feito o diagnóstico, a fase inicial é feita com uma combinação de quatro medicamentos que atualmente são aglutinados num único comprimido. Então, isso facilitou demais. Antigamente, se precisava tomar uma quantidade enorme de comprimidos, hoje esses medicamentos são concentrados num comprimido. Durante uma fase inicial, ela toma esse comprimido com os quatro medicamentos, depois passa por um outro regime de três medicamentos. O tratamento, habitualmente, dura seis meses. É importantíssimo que ele seja seguido rigorosamente, para que no final desses seis meses se tenha certeza de que a tuberculose foi eliminada. Tem gente que abandona o tratamento, né? Começa a tomar medicação, se sente melhor e acha que está curado e abandona. Isso aí é um problemão, né? Exatamente. Mesmo uma pessoa que esteja com muita tosse, que esteja eliminando uma quantidade muito grande de bacilos, uma ou duas semanas de tratamento, ela já se sente bem melhor, inclusive ela deixa de transmitir a doença. E ela pensa que está curada, ela pode se sentir melhor, bom, a doença passou, não tenho mais o que me preocupar. E esse exatamente é o risco, porque o bacilo da tuberculose é uma bactéria que se multiplica muito devagar, muito lentamente. Então, demora até que todos os bacilos sejam completamente eliminados do organismo. Então, se o tratamento não é completo, não é feito ao longo de todos os seis meses, a doença pode voltar. E uma vez que ela volte em alguém que fez o tratamento incompleto, pode ser que ela volte numa forma que resiste a esse tratamento. Então, ela vai ter que ser tratada com drogas mais complicadas, digamos assim, que não fazem parte do esquema básico e pode demorar mais tempo para esse tratamento. Agora, se a pessoa faz o diagnóstico, faz o tratamento de maneira adequada durante o período certo, ela será curada da tuberculose com quase 100% de chances e deixará de se preocupar com isso. Agora, essa doença pode retornar ou não? Uma pessoa que teve tuberculose, ela não fica imune, ela não fica livre da tuberculose como se tivesse sido vacinada, digamos assim. Ela pode vir a se infectar novamente e ter a tuberculose novamente. Por isso é importante que uma vez que se identifica alguém com tuberculose, se procure entre as pessoas que têm proximidade com ela, especialmente as pessoas que dormem no mesmo quarto, vivem na mesma residência, que trabalham muito perto, se alguém tem sintomas sugestivos de tuberculose. Porque senão nós podemos ter um ciclo que não acaba. Uma pessoa se trata, mas a pessoa que mora junto tem tuberculose. Depois descobre, se trata, mas já transmitiu de volta para aquele que tinha doença inicialmente. Então a gente procura sempre fazer a pesquisa das pessoas que têm contato direto para verificar se elas podem ter tuberculose também. Essa transmissão, ela é mais fácil em lugares que são menores, com mais umidade, mais abafados, com menos iluminação, menos ventilação, porque o bacilo vive ali mais tempo, ele pode se propagar mais tempo pelo ar nessas condições. Bom, como é que está a situação do Brasil, os números da doença aqui no nosso país? Como é que está a nossa situação em relação a outros países? Enfim, queria que você fizesse aí um balanço para a gente. O Brasil é um dos países do mundo onde a tuberculose é importante. Nós estamos num grupo de cerca de 22 países chamados de alta incidência. No entanto, nós temos obtido resultados muito positivos. Nós tivemos uma redução da incidência da tuberculose do ano 2000 para cá a menos da metade do que havia. Isso significa que nós atingimos, antes do tempo esperado, a meta de desenvolvimento do milênio para a tuberculose, que era de reduzir a metade. A mesma coisa aconteceu com a mortalidade por tuberculose. Então, embora nós ainda tenhamos um número grande de casos no Brasil, ela é uma doença importante, e ela está em boa parte dos estados brasileiros, ela vem reduzindo. Nós temos tido um sucesso importante. Sucesso esse que permitiu, inclusive, ao Brasil, que ele liderasse uma pauta junto à Organização Mundial da Saúde, que foi aprovada na Assembleia Mundial da Saúde neste ano, que aponta para a eliminação da tuberculose como um problema de saúde pública até 2035. Nós estamos falando de um período de 20 anos, mas para uma doença que acompanha a história da humanidade desde sempre. No caso brasileiro, desde a colonização, desde que se estabeleceram as primeiras cidades no Brasil, começamos a ter tuberculose também trazida da Europa, no caso. Então, nós estamos falando de uma doença que nos acompanha há séculos e que temos uma meta para eliminar em 20 anos. Bom, para enfrentar essa batalha, a informação é um importante aliado, né? Por isso a campanha que vocês lançaram. A informação, sem dúvida, é um componente muito importante, tanto para saber o que é a doença, ou para saber que a tuberculose tem cura, que a tuberculose não significa nada de errado com a pessoa, não há por que discriminar a pessoa que tem tuberculose. Depois de duas semanas se tratando, ela deixa de transmitir, as pessoas podem conviver com ela normalmente. E justamente por isso nós temos buscado apoios e neste ano contamos com o apoio do Thiago Silva, jogador de futebol da seleção brasileira, que teve tuberculose, foi diagnosticado com tuberculose quando jogava no exterior e obteve o tratamento adequado voltando ao Brasil. O Brasil foi tratado aqui pelo Sistema Único de Saúde, curou-se e hoje está aí, jogando futebol com uma saúde invejável para cada um de nós. É possível eliminar a tuberculose? A tuberculose sempre vai existir, pelo menos até onde nós temos conhecimento científico. No entanto, é possível que a tuberculose seja reduzida a ponto de não representar mais um problema importante de saúde pública. É nisso que nós queremos chegar até 2035, reduzir 95% da mortalidade por tuberculose em nosso país. Como é que vai ser a estratégia para se alcançar aí essa estatística? Atualmente, nós já temos a maior parte das unidades de saúde do Brasil, centros de saúde, unidades de saúde da família, seja o nome que for, o que nós chamamos da rede básica do Sistema Único de Saúde, com profissionais preparados para fazer a suspeita diagnóstica de tuberculose, pedir o exame e, em boa parte do país, o acesso ao teste rápido. Onde não existe o teste rápido, existe o teste convencional, que também nos pode confirmar o diagnóstico de tuberculose. Uma vez feito o diagnóstico, a pessoa recebe o tratamento, não tem que pagar nada por isso, ela recebe esse tratamento fornecido diretamente pelo SUS e ela é acompanhada por consultas periódicas, inclusive deve receber visita de profissionais, de agentes comunitários de saúde, profissionais de saúde da família ou da atenção básica na sua casa, para ver se tem outras pessoas, para dar orientações gerais em relação ao tratamento e depois desse acompanhamento, seis meses após, ela provavelmente estará curada da tuberculose. Tá certo, então agradeço muito suas explicações e sua presença aqui na NBR Entrevista. Obrigada. Eu que agradeço. Bem, outras informações então no site do Ministério da Saúde e para rever essa entrevista é só entrar no canal da TV NBR no YouTube. Muito obrigada pela companhia e a gente se encontra no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.